Olá Cacoal, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho do ano de 2020. Estamos chegando aqui pela TV Alamanda com mais um Comando Policial. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que estava acompanhando o Bom Dia e Companhia. A partir de agora fica comigo até 1h15 da tarde com as principais informações de Cacoal e região. E vamos aos destaques de hoje! Acidente entre duas motos próximo ao feirão do produtor resulta em uma vítima ferida. Polícia Militar prende o homem com um quilo de pasta base de cocaína. Confira também! Ponte da Avenida Fonso Vena continua interditada há quase três anos. Polícia prende o veículo com três pessoas em atitude suspeita no bairro Josino Brito. No automóvel foi encontrado objetos de procedência novidosa. Mil unidades de EPI são entregues aos profissionais de saúde em Cacoal. Tudo isso e muito mais no Comando desta quinta-feira, que começa agora. É um comando policial que está no ar pela sua TV Alamã da SBT Canal 13.1. É uma satisfação estar contigo e eu aguardo a sua participação aqui no 3441-4326. É o nosso número do WhatsApp, está aparecendo aí na tela, 3441-4326. Nesse número você pode entrar em contato conosco. Nós estamos ao vivo também no Facebook TV Alamanda Cacoal. Entre lá na nossa página, curta a nossa página TV Alamanda Cacoal. Você pode acompanhar também o Comando Policial pelo Facebook. Trabalho Home Office vem ganhando espaço com a pandemia do Covid-19. Em casa, muita gente vem mudando a rotina tradicional de trabalho. Na tela. Infelizmente, o Comando Policial desta quinta-feira chega ao fim. Eu quero agradecer pela sua audiência, você que esteve com a gente na edição desta quinta-feira. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Algumas reportagens a gente vai trazer no programa de amanhã. Inclusive, hoje, eu falei aqui no Comando, nós tivemos quatro acidentes de trânsito pela manhã. Vários acidentes. Eu peço mais uma vez, população de Cacoal, vamos ter mais cuidado no nosso trânsito. A seguir, você vai ficar com a Programação Nacional do SBT. E a gente finaliza o Comando Policial de hoje com imagens da ponte da Avenida Afonso Pena. Que vergonha, hein? Que vergonha. Boa tarde, gente. Até amanhã. E a gente finaliza o Comando Policial de hoje com imagens da ponte da Avenida Afonso Pena.